Aí a gente tá aqui no sítio do seu Marcelo, o sítio Oiafuso, já vendo os nossos insumos lá para o Lisbela. Olha que lindo aqui o manjericão, o peixinho, o Rafa. Ali ó, um monte de capuchinha, flor de capuchinha, coisa linda. Ansiosos estamos para a inauguração. Ó, taiova! Panqueca é um dos melhores pratos para o dia a dia, né? Só que essa versão aqui, rechada com frango cremoso, maravilhoso, é a melhor receita que você já viu. Quer aprender? Então clica aqui e a gente se vê lá no YouTube do Shoptime. Sabe aquela panqueca simples e deliciosa com recheio extra cremoso de frango? Pois é, é essa que eu vou ensinar para vocês. Muito fácil de fazer e você nunca mais vai querer fazer outra panqueca de frango. Bora cozinhar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!